Quando em 1996 instalou a primeira unidade industrial com 84 trabalhadores em Portugal, a empresa alemã, Holben & Meller, escolheu Vila Nova de Famalicão pelo seu know-how no setor Teistel, pelas infraestruturas logísticas e pelos incentivos ao investimento. O ano passado, a empresa instalada em Vila Nova de Famalicão recebeu a unidade de tecidos especiais da República Checa devido à sua capacidade de inovação da equipa. As condições mantiveram-se e existem outras agora que nos permitem ainda pensar em novos projetos e em novos desenvolvimentos, nomeadamente a qualidade dos nossos recursos humanos, muito resultante do investimento que ocorreu em Portugal nas universidades públicas e também privadas, obviamente, e portanto que ajudaram muito a que exista uma mão de obra qualificada disponível que é extremamente importante no nosso setor. Portanto, a capacidade de inovação também local, a existência de institutos como a CENTE, como a CITEV, como a Universidade do Minho, que também colaboramos e que nos ajudam no desenvolvimento desses projetos, são também extremamente importantes para nós. Os produtos da Holben & Meller destinam-se às indústrias mineira, militar, farmacêutica e automóvel, entre outras, de 39 países dos cinco continentes. Os textos técnicos são textos destinados à transformação por outras indústrias, nomeadamente indústrias muito exigentes em termos de desenvolvimento de produto e em termos de qualidade, como sejam, por exemplo, a indústria automóvel, como sejam, por exemplo, a indústria de segurança, associada aos coletes à prova de bala, como seja, por exemplo, a indústria de correias de transporte das indústrias mineiras. Portanto, existem um conjunto, uma diversidade de indústrias que utiliza textos que muitas vezes nós não associamos nos produtos quando tocamos neles no dia a dia, mas que na realidade incorporam muitos textos técnicos e nos quais nós nos focalizamos e pretendemos continuar a desenvolver. Alberto Tavares referiu que existem outras condições que permitem pensar em novos projetos e desenvolvimentos devido à qualidade dos recursos humanos. Continuamos a apostar muito forte na inovação, na aquisição de mais recursos qualificados nesta área, na área da engenharia química e da engenharia física, que são extremamente importantes para nós. Temos também um projeto de melhoria contínua que vamos continuar a desenvolver nos próximos anos para que possamos fazer todos os dias melhor os nossos processos e vamos continuar a apostar na requalificação da nossa mão de obra contratando recursos que não temos e permitindo aos existentes ter formação nas áreas que são mais importantes para nós. Na segunda-feira, 7 de setembro, o executivo da Câmara Municipal de Vila Nova de Famalicão visitou a empresa no âmbito do programa Famalicão Made In. É um orgulho para Famalicão ter esta empresa entre nós, conhecer o seu percurso e acima de tudo os projetos que tem, como há pouco foram referenciados. É um sinal de pujança do Conselho, é um sinal de que o Conselho também fez investimentos, aqui foram feitas referências às causas, à razão de ser da vina deste projeto para Famalicão, mas particularmente também à causa ou às razões pelas quais o projeto não só cá continua, como tem sido renovado e tem sido fortalecido, não é por acaso que nos últimos cinco anos o volume de faturação cresceu cerca de 50%. É sinal que esta empresa de dimensão internacional faz apostas nesta empresa sediada no Conselho e essas apostas normalmente assentam em razões objetivas e não escondo que, enquanto Presidente de Câmara, agrada-me perceber que os investimentos que têm sido feitos não só de dimensão nacional, mas também de dimensão local, são investimentos que têm este retorno e que são investimentos adequados. A empresa exporta 100% do que produz, emprega quase 300 pessoas e produz 12 mil toneladas por ano de tecido têxtil altamente especializado. A faturação de 2014 foi de 42 milhões de euros, estando previsto que este ano chegue aos 45 milhões de euros. Nos próximos cinco anos, os projetos da empresa alemã passam por desenvolver um tecido capaz de resistir a uma chama direta a incidir sobre ele com temperaturas de 800 graus Celsius e por encontrar um substituto têxtil da fibra de vidro resistente a grandes amplitudes térmicas.